E aí É O O O O O O O O O Esquerda 4 com porta, 80 com omba, 30 para a parede de 2 metros, 30 com porta, 80 com omba, 50 com esquerda 4 com o topo, 40 comorragos, 80 com omba, 60 com omba, 30 com a esquerda 4 com omba, 50 com omba, 20 com a esquerda 4 com omba, A esquerda, para a esquerda 4, por cento, direita 6, fica a travar, direita 6, fica a travar, passa a esquerda 5 metros, direita 1, direita 1, direita 5, agora, a esquerda 4, direita 2, direita 2 metros, passa a esquerda 3, fecha, passa a esquerda 6, passa a direita 6, cento, trava com bomba, passa a direita 6 metros, fica a travar, passa a esquerda 4, fecha, 5, esquerda 4, fecha, sai com bomba, logo, direita 2 metros, 50, esquerda 1, 30, com 8, com o outro, 50, com bomba, 30, com a esquerda 6 metros, passa a direita 6 metros, passa a direita 6 metros, com bala, para a esquerda 6, 50, 1, joga, 30, com 35, com bala, e fica a direita 6 metros, contra a esquerda 6, vai a esquerda 5 metros, guarda, 표 Jacob, 5, tube, gente, adaptante 6, então, Direita 1 Direita 1 7 1 2 7 5 5 9 10 42 20 30 34 35 35 34 36 50 35 36 30 33 35 5 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 6 5 6 6 7 6 7 5 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 6 5 5 5 6 5 6 5 6 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 5 6 6 6 6 6 6 8 8 8 9 6 7 7 8 8 9 9 9 10 10 10 11 11 11 12 11 12 12 12 O caro é o Super Rally? Existe o Super Rally? Não existe? Não sei, eu quero o Super Rally. É uma banda. Eu não conheço essa, né? Eu não sei, eu quero que ele seja um pouco mais. Mas eu acho que é um pouco mais. E aqui. E aqui. E aqui. Muito bem. Eu tenho que fazer isso. Eu tenho que fazer isso. E aí Esquerda 5, 30.4, 36 metros, 30, esquerda 5, 35, vamos lá, 150, 31, nossa, a esquerda 4 metros. 50, esquerda 5, 30, com o topo para a direita, valgo, esquerda 5, não corta, 50, esquerda 5, mais. 50, com o topo para a direita, valgo, esquerda 5, mais. 50, com o topo para a direita, não abre. 195, com o topo para a direita, a esquerda 6, não alonga. 150, com o topo para a direita, 4, fica. Passo a esquerda, 4, e 100, com o topo para a direita, 4, e o topo para a direita. 30 com esquerda com bala, retira fora, 30 com esquerda 6, menos, longa, 30 com 34 com lado, 150 com 75, 50 com noiva, 30 com esquerda com 4 metros, com mega, não abre, 50 com 100 com 25 com 100 com 100 com o bar para direita, 34 com fechas para aéreo, 100 com 30 com direito e 5, bomba. 30 com direito e 5, 50 trava para a esquerda, 4. 4 metros, 7. 50 agora direita, 6, passa a esquerda, 6. 150 com esquerda, 5 metros. 50 com 8, 150 com 8, com 15, não abrem. 60. Com 34, não abrem. 30 com esquerda, 5. 30 com esquerda, 6. Com esquerda, 6. Com 4 com topo, 30. Com 34, 100 com topo, para a direita, para a direita. 100 com topo, 50 com 31, nos fardos. 70. 50 com 5, com cerca, com a direita. 50 com 6. 50 com esquerda, 5, baixo. Com vala. Sem encontrar trava nas placas. Com o corpo. Esquerda 4, 9, fecha, escova. 30 com a esquerda 4, 1, fecha. 101. Com esquerda 6. 103. 100 com o corpo. 100. Trava para direita 5. 50 com o corpo. Não abre. 50 com o corpo. 100 com esquerda 6, 9, com o corpo. 50 mais 50. Com direita 5. Passa, chega até 5. Torque. Tem que dar mais casta. Chega. Vamos. 30 com o corpo. 30.34% 30.34% 50.34% 30.34% 30.35% 30.35% 30.34% 50.34% 50.34% 50.34% 50.34% 50.35% 50.34% 50.34% 50.34% 100.35% 50.35% 50.35% Fica a trabalho, esquerda 3 metros 50 pontos esquerda mais com vala 150 pontos esquerda 50 pontos direita 5 pontos 5 pontos esquerda mais com vala A esquerda fica a trabalho 34 metros 50 pontos direita 5 metros Fica, passa a esquerda 5 metros Fecha, tarda 50 pontos direita 150 pontos 54 metros Fecha 30 pontos direita 4 metros Fecha 12 para a esquerda 100 para a esquerda 4 150 para a esquerda 4 Fecha 150 com os 34 Fecha tarde 50 trava 1 no topo Logo, 33 mais 50 com os 36 metros Fica a trabalho 50 com os 36 metros Fica a trabalho 34 metros 150 com os 34 metros Parado, passa a esquerda 4 50 por 200 metros 30 para a esquerda 5 metros 30 na esquerda 5 metros Rango 50 às esquerda 5 metros 50 à esquerda 5 metros 100 com os 34 metros mais 32, esquerda 6, 9, passa à esquerda 4, passa à esquerda 4, passa à esquerda 4 menos, 32, passa à esquerda 6, 9, passa à esquerda 4 menos, trava para a arpo, para a direita, Com o lomba, 50 mil, trapo para esquerdo 1, passo as que ele seja mais. 50 mil, 12 mil, solto em 34 metros. 30 mil, 34 mil, mais passagem com o lomba. 30 mil, 34 mil, mais passagem com o vala. 150 mil, 36 mil, 36 mil, com o vala, passagem com o vala. 50 com bloco, 100 com bloco, trava, 20 com grito e dois metros, fecha, 50 com os canos, fecha, 100 com grito e quatro, se emprega, 20 com grito e quatro, se emprega, não abre, 100 com grito e dois metros, trava para a esquerda, 6 com grito e seis com grito e três, fecha, 30 para a esquerda, para a esquerda, três, se emprega, 30 para a esquerda ou um, 30 para a direita, três, se passa a esquerda ou um, 30 para a direita, cinco mais, 200 para, 200, trava sempre para a direita, quatro, se emprega, não abre, 30 para a direita, quatro, não corta, passa a esquerda, cinco mais, pronta, 80, 36 para a esquerda, 6, 200, trava sempre para a direita ou quatro, pés do que o e. Vinte para a direita, cimicamente, cinquenta com bomba mais lomba, um pouco mais doce, cinquenta Trava para a esquerda, dois metros, um pouco mais doce, cinquenta Ia de mudança, não dá? Tomando um pouco de cima, um pouco das firma travou para a esquerda, um pouco mais doce que passa a esquerda zero, um pouco mais doce que me põe na それira cestela na sol, um pouco mais doce Deve ter sidoансário. 30, com 34 mais, passa à esquerda 5, com bala, 150, 36, 30, com 56 metros, com bala, passa 36, 50, com bala, 100, 100, trava com bala, 32 metros, fecha, 50, com 52 metros, fecha, 100, com 24, se pega, 30, com 34, se pega, no lado, 6, trava para a esquerda, 6, logo, 36, logo, 33, fecha, 30, com a esquerda, 6, que pega, 30, com a esquerda, 1, 30, com 33, passa à esquerda, 1, 30, com 35 mais, 100, com 10, trava sempre para a direita, 4, se pega, no lado, 30, com a esquerda, 1, 30, com a direita, 4, não importa, passa à esquerda, 5, mais, bomba, 80, com a direita, 6, passa à esquerda, 6, 200, trava sempre para a direita, 4, médio, se pega. 150, aqui é para a direita, 9, normalmente, 10, sempre para a direita, 5, 0, masked, 5, 2, Meer, 150, entra para a esquerda, 2, worked, 150 e enable, Tchau, tchau.